Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Mundo! Pra onde você foi, Cris? Eu? Sim Por que você quer saber? Porque eu tô vendo o sticker lá, mas não sei se é você Hum... Não tô gostando disso Eu vou lá pro estacionamento, Cris, vamos esconder lá comigo Esse é o sticker, né? Já tem gente aqui nesse estacionamento Oi, já Você tá aqui? Tá bom Esse aqui não é você Oi Ah, oi Bom Pode ver, tenta Não dá, Cris Não dá? Tenta, tenta, tenta Sumir sem o de mim Mas eu acho que não dá, não Deve ter uma parede invisível aí Ok, já Então é o seguinte Vamos esconder Cada um numa pilar Vai lá do outro lado Cris, esconde essa aqui Essa aqui é a minha Aqui é o outro lado Acho que eu dei aqui, ó Ó, Cris Então, é... Por favor, eu quero que troque o óleo e dá uma revisão aí no motor Como é que tá o motor aí, Cris? Tá bom Tá funcionando Opa, a porta abriu A porta abriu Ok Ver se tá vindo gente pra cá, Cris A porta fechou Agaixa aí, vagabundo Se cabeçou aí Um, dois, três, quatro A ginástica Assim, olha aí O Cris tá fazendo flexão com o motor Ver se o motor fica mais forte Um, dois, três, quatro Cinco, cinco, cinco Ó, Cris, não queria te falar não, mas... Abriu, 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 abriu Eu escutei abrindo também Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou É um cara azul Esperar que eu não esteja aparecendo aqui, viu? É um cara azul Qualquer coisa, se vê alguém aqui, eu só tô... É o cara vermelho, é o cara vermelho, é o cara vermelho A vida é o cara vermelho Ai, cara Não, tô brincando Tem um cara azul na porta, lá, um paspalhão O que ele tá fazendo lá, velho? Sei lá, velho, sei que... Ó, tô vendo ele também Mas não tô vendo a setinha dele Espero que ele não esteja vendo a nossa também Vai ser bom, se ele não pegar a nós aqui Ah, mas ele tava aqui com a gente, esse cara Sério? Aí ele já sabe onde nós tá O Vênus fica indo agachadinho Ai, ai, pegou, pegou, pegou Então Ai Ai Qualquer segundo Nós não vamos sobreviver Tchau, Cris Só falta eu Só falta eu Você já pegou por mim aqui, me abraça, já Vem cá, aqui Não, tô atrás do carro, Cris Não Não Tem gente aqui, velho Caraca Sim Você já Tá bom, não Não fui eu Eu tinha que te pegar Eu queria esses pontos Traidor Eu vou embora daqui Não dá ponto pra você, não Tem muita gente pra esse mapa Meu Deus do céu Tô te vendo, Cris E aí Você vai pro banheiro? Banheiro é bom, né? Sim, vamos pro banheiro Onde que é o banheiro? Aqui atrás, atrás Aqui é o plano Tem um cara do... Deslizando? Sai da frente Sai da frente, meu derrombado Ok Abre a porta Ok, abri Entrei Caraca, entrou um cara dançando aqui, velho Entrei também E agora? Que isso, velho? O cara tá de quatro aqui Ó, tchó Como é que faz esse negócio, Gê? Eu não sei, velho É um negócio que tava apertando ele sem parar A porta ficava ali Tchú, 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 tchú Mas não sei como é que faz, velho Também não sei, não Acho que a gente vai ser pego aqui muito fácil, Gê Só que eu ia te falar Faz o seguinte Você já pega E não deixa ninguém entrar É um gabundo Vamos fazer o seguinte, Cris Você já pega e não deixa ninguém entrar Não Ao contrário, é mais divertido Uma água aqui Ó Ok Tá escutando isso, Cris? Ah Ah, escuta Ah Tá escutando a água aberta, Cris? Tô Estou, descarga Sim Vai, dá de novo Ah Ah Caraca Banheiro é vida, né? Banheiro é vida? Que isso? Manda em privado, sabe? O Gê é no Twitter dele Só no Twitter dele O que é que é de privado? Ó, fui pego aqui Não deixa ninguém entrar Não deixa ninguém entrar, não O problema é que você abrir a porta Não, não deixa ninguém entrar, não, Gê Fica aí, fica aí na frente, isso Tá com o olhão aqui pra mim, Cris? Tô com medo disso aqui, velho Fica aí na frente, fica aí Não se mexe Não vai amando o mouse ali no teclado Fica assim Ele tá rindo, Cris Não, Gê Não, não, não Mas é cara forte? Pô, Gê Você deixou o cara entrar? Ele é forte, Cris Ah Você que é um fraco É um dos dois Olha aí Você não consegue empurrar o cara? Olha aí, ó Ó Chego empurrando Ah Sai daí, bichona Que isso? Aí, ó Assim, ó Olha como é que sai Já ficou lá dentro Tá vendo como é que sai? Aí já ficou lá dentro Pô, a parte não abre agora Por quê? Cris, vem cá Deixa eu te mostrar um negócio Eu não Eu vou pro boeiro dos homens Isso é o boeiro das mulheres Tá sabendo, né? Sério? Uhum Ah Deixa eu sair daqui, cara Olha Será que ele entrou numa facilidade daquela? Sei não Tá todo mundo dançando Tem viado lá, velho Cada mundo aviadado agora Oi O que é que sai? Hum Vamos ao entrar aqui Meu Deus nos vim aí Isso Tem um cara aqui É tu? Hahaha Ah, mano Cadê? Sei lá, velho Cadê esse povo? Como? Tem dois caras ainda Como assim? Tá lá numa coisa, então Só tem um Só tem um Olha no banco Muito suspeito você, hein Ok O que você tá fazendo aqui, cara? Abre essa porta aí e olha atrás dela Oi, cara Não, não tem ninguém aqui Vou ver aqui no banco Quero saber, quem tá com o dinheiro aqui? Oi Ué Tem ninguém aqui? Caralho, se não tá aqui, a gente vai ganhar Ah, não é Como é tanto de dizer que ruim? Ah Cara Vocês não saem pra nada, hein Caramba Bando de inútil Mundo da mole Ficar escondido aqui atrás da placa, será que dá certo? Fiquei escondido nenhuma vez, não deu muito certo, não Não? Não Onde que eu vou, Jean? Ah, e se os caras já começam a sair dançando com o enviado aqui Vou ver a Dado Aí, agora vai Vamos lá pro banco atrás daquela porta, Cris Eu vou esconder lá Sai daqui, cara Tem um cara dançando aqui, levantando a bunda pra mim, véi Ah Lá Aí, deixa o povo esconder lá dentro do negócio O povo tá tudo escondendo lá dentro daquele treco Vou fechar a porta aqui pra eles Fechar a porta pra eles O Seeker saiu Tranquil, meu, gente, lá dentro do... Do cofre, Cris Olha a porta, olha lá, moleque Eu consegui bugar a porta, só não sei se vai dar certo Porque tem uma arrombada aqui na frente Sai da frente, cara Sai daí, desencorde da porta, ô animal de teta Ai, meu Deus do céu Por que que essas antas têm que se esconder comigo, véi? Tu quer sair, cara? Vai, sai Sai! Por que que você vai ser pego? Vem me pegar, ô, cocô Ah, meu Deus do céu Esse é o animal de teta, né, Cris? Ah, assim não dá, véi Entrou um cara Ah, véi, por que todo mundo entra e olha lá atrás dessa porta? Vai, cara Ok Deixa eu pegar o povo que tá dentro do... Do cofre, então Eu fui pego, Cris Eu pego? Tá bom Não, venha pra cá Porque tem uma besta aqui, quadrada Que vai ser pega Quando o cara encostar na porta E vai me pegar Peguei, todo mundo tava dentro do cofre Ah, não Caraca Ó lá Sabia Sabia Imbecil Foi pego? Cocôzento Onde você tava, Cris? Inferno O cara encostou em mim ali Ah, não Droga Deixa eu ver se eu for sozinho esse negócio Vamos ver Onde que é, Cris? Fala aí, eu quero saber Quero descobrir o que é isso Que é nada Eu quero sim Tipo, dentro do McDonald's Vou olhar lá no banheiro, véi Deve ter alguém lá Foda o banheiro Lá no McDonald's tem uma porta se mexendo Vai lá olhar, Jan Tem uma porta se mexendo no McDonald's, Cris Sim McDonald's tem porta tudo suspeita Mais suspeita que um rabinho Vai lá olhar Tem uma porta lá no McDonald's Ou é uma pizzaria Algum dos dois Vai lá olhar Vem aqui olhar Tô indo no McDonald's Entrei no McDonald's Abre todas essas portas aí Ok, vamos ver essa porta aqui O que é isso aqui? Tem essa porta? Cris Como é que você fez isso? Me ensina Acabou Eu acho que eu descobri Mas é o seguinte É Vamos tentar aqui Vamos É dentro do McDonald's isso É dentro do McDonald's Ai, meu Deus do céu Está no estacionamento do McDonald's Ok, eu estou no McDonald's Mentira Entrei na porta aqui já E isso, a porta Não deixa ninguém entrar Não deixa ninguém entrar Ai, meu Deus do céu Eu não vou conseguir chegar aí Ok Eu nasci longe Onde que é o McDonald's? Aqui O McDonald's tem que passar pelo Seeker Ai, eu vou fazer um segundo Ai, meu Deus do céu Eu achei que vai me pegar Sai da frente Tem alguém tentando entrar aqui É você? Não, não sou eu Espera aí Vai, abre que sou eu agora Sai Sai da frente Vai Oi E aí, como é que é? Ai É só ficar atrás dela? Assim Mas não fica perto da porta não Não, sai daí Eu vou ficar aqui atrás Isso, assim Vamos ver Isso Ok Ah, moleque Será, velho? Opa, é você? Não, sou eu É que eu tenho que ficar longe Eu acho que não dá Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Se você for pego Fica aí na porta Não pega não Beleza? Vou ficar aqui em cima Olha, tem uma luz Dá pra apagar essa luz? Tenta aí Não dá Opa É você? Cresce Opa Eu tô testando a porta Mas ela tá abrindo muito Assim Ela não abre muito não Mas aí eu tenho medo de ser pego Tô com medo disso também Cresce Não tô gostando Aquela porta do banheiro Eu tentei fazer isso Só que a porta me empurra A porta te empurra? Sim, não é igual a essa aí não No banheiro não dá pra fazer não Foi empurrado pela porta? Tá olhando pra mim? Olha pra mim, gente Eu tô olhando pra você Você não tá olhando pra mim Você é vesgo E agora? Deixa eu abaixar Agora eu tô olhando pra você? Não E agora? Opa, opa Alguém foi pego aqui Ferrou já Agora vamos descobrir se a porta funciona ou não Vou dar um touch, Cresce Não Não é possível, velho É quase impossível ganhar nesse mapa Ninguém abriu essa porta aqui ainda Então deixa ela parada, hein Não é barulho não Tô só escutando o posto do pego aqui Opa Estou escutando também, né? Apenas 1 minuto e 20 Ok, a gente vai conseguir, Cresce Qualquer coisa, pelo menos eu consigo Você fica aí Opa É bom, gente Fica aí, Cresce Fica aí Pelo time Pelo time, Cresce Eu tô preso Ah, não, tô não Não tá não Caraca O cara saiu com a sua da porta e pegou, Cresce Sim, não deu muito certo esse negócio, não Eu tinha que ficar mais longe, sei lá É, alguma coisa assim Ok, pelo time, Cresce Pelo time, vai O cara tá tentando abrir a porta desesperadamente Eu tô sabendo Cara Tem um monte de gente de fora, Cresce É? Caraca, sim Não vai entrar ninguém Não vai entrar ninguém Não vai entrar ninguém Não vai entrar ninguém Caraca, velho Fala Fala que a gente tá cagando aqui, Cresce Ok Vamos cagando Isso Vai embora, tá fedendo aqui Então já Então o que, Cresce Então Então nada Então Por favor, fica bugado aí nessa mesa Alguma coisa Então, Cresce Tá bom? Então, Cresce Tudo bem com você? Uhum Ok, sai da porta agora, Cresce Agora, né? Em cima do negócio ali Aham Olha, Cresce O último Olha só, Cresce Oi, Cresce Alguma coisa Goste Goste Cresce Galen